Olha, que o conteúdo chamado Red Pill muitas vezes beira um delírio de perseguição ou uma paranoia, eu acho que você já sabe. O que talvez você não saiba ainda é que existem duas características psicológicas que estão presentes em muitos desses conteúdos Red Pill, mas que também estão presentes em outras fontes de conteúdo, e que essas características psicológicas muitas vezes nos induzem ao erro. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são essas características psicológicas para que você aprenda a filtrar melhor as informações que você consome e ajude o seu cérebro a tomar decisões mais racionais e, portanto, tomar decisões e chegar a conclusões mais confiáveis. O primeiro efeito psicológico da bolha de quem consome um determinado tipo de conteúdo, por exemplo, o conteúdo Red Pill, é a chamada heurística da disponibilidade, que é literalmente um atalho que o cérebro cria para avaliar se aquela informação é verídica ou não, confiável ou não, e se ela é provável ou não. Como que funciona isso? Quanto mais disponível um exemplo de um determinado fato estiver na sua memória, mais ele vai parecer algo provável que aconteça. E quanto menos disponível eu estiver, mais aquilo vai parecer improvável. Por isso que se fala da importância de notificar, por exemplo, casos de violência doméstica. Porque se eu lembro de vários exemplos de violência doméstica, então a hipótese de que alguém pode ter sido vítima de violência doméstica me parece provável. Porque é uma hipótese que está disponível facilmente na memória. Se eu vivo num ambiente que eu não ouço falar disso, e aí de repente um amigo me conta que a prima dele passou por isso e tal, talvez eu possa ser induzido a achar que aquilo é menos provável, porque está menos disponível na minha memória. O grande problema é que o conteúdo Red Pill muitas vezes fica reiteradamente falando de exemplos de mulheres que cometeram alienação parental, mulheres que manipularam, mentiram, traíram, cometeram crimes, fizeram uma série de coisas. E isso acaba muitas vezes induzindo os homens a pensar que aquilo é muito mais provável que de fato é, porque aqueles exemplos vão ficando mais disponíveis na memória do que os talvez inúmeros exemplos de relacionamentos que não acontecem nada disso. Então, sempre que você está consumindo um determinado tipo de conteúdo, seja Red Pill, seja qualquer outro tipo de conteúdo ideológico, religioso, técnico, enfim, você pode ter a sensação de que aquilo é mais comum do que de fato é, se você não estiver também consumindo um conteúdo um pouco diferente, para dar um equilíbrio e uma visão mais condizente com a realidade. Isso, infelizmente, pode estar contribuindo para essa paranoia do pessoal Red Pill. E a segunda característica psicológica é o viés da representatividade. Então, veja bem, o pessoal que produz esse tipo de conteúdo está ali diariamente falando para você que hoje em dia é extremamente perigoso ter relacionamento, porque existem dispositivos legais e formas da mulher fazer uma denunciação caluniosa, de colocar para fora da sua própria casa, ficar com seus bens, obter vantagem financeira, que o casamento é um contrato que a mulher obtém lucro, se descumpre a palavra dela, etc., etc. Então, existe tudo isso. E aí, os criadores de conteúdo criam um certo estereótipo, de que a mulher que possui aquelas características, na verdade, é uma mulher que representa um potencial fator de risco. Ou seja, se relacionar com uma mulher que tem aquelas características dentro do estereótipo que se cria, passa a ser, então, um risco, porque essa mulher potencialmente irá cometer aqueles crimes, irá te manipular, te trair, se aproveitar, se relacionar visando interesse financeiro e assim por diante. Qual é o problema aqui? O problema é que o cérebro também cria um atalho baseado na representatividade. Ou seja, eu estou olhando para dois objetos, eu não tenho informação nenhuma de várias características, mas eu percebo que dois objetos possuem uma característica em comum. Então, pelo atalho, pelo viés da representatividade, eu concluo que, portanto, eles só podem representar a mesma coisa. Então, de novo, o criador de conteúdo vendeu um estereótipo da mulher que representaria um risco. E aí o pessoal que está consumindo o conteúdo vai internalizando aquele padrão. O pessoal que está consumindo o conteúdo compara as pessoas do mundo real com aquele estereótipo que foi vendido. Se a pessoa tem uma característica em comum, o sujeito, no pensamento rápido, intuitivo, que não está raciocinando muito bem, ele cria um atalho e ele pensa que, por representatividade, elas só podem representar, então, a mesma coisa. Então, se eles conhecem uma garota e elas possuem uma característica daquelas que o criador de conteúdo falou, que é uma red flag, por questão de atalho, por uma questão de ter sido induzido ao erro, ele parte do princípio que ela representa exatamente aquele estereótipo que deve ser evitado. Então, isso, além de toda a questão da discriminação, de se criar um estereótipo, etc., isso, por si só, já pode ser interpretado como algo antiético e a ser evitado, ainda tem mais a questão cognitiva, que talvez, além de se criar um estereótipo por si só já não ser ético, a existência desse estereótipo induz o cérebro ao erro pelo atalho da representatividade. Então, a soma dessas duas características faz com que as pessoas fiquem, muitas vezes, paranoicas. E qual é a solução? É a gente questionar os nossos pensamentos, é confrontar com a realidade. Isso a gente aprende muitas vezes na terapia cognitivo-comportamental. Ok, eu tenho uma crença de que o mundo é perigoso porque me falaram que existe esse tipo de risco agora no relacionamento. Mas quais evidências eu tenho a favor disso? Além dessas evidências, então, quais outras eu tenho? Ok, eu vi um vídeo lá, então, de uma mulher que cometeu esse crime, me deu um prejuízo no cara, não sei o quê, beleza, isso aconteceu. Mas eu conheço outras 300, 400 mulheres que nunca fizeram e nunca farão nada disso. Então, estatisticamente falando, o que é mais provável? É mais provável que um relacionamento tenha feminicídio, traição, alienação parental, morte, extorsão, não sei o quê? Ou é mais provável que o relacionamento tenha desafios normais da convivência humana? Sabe? É isso que a gente deve avaliar. E é claro, obviamente, é importante saber, existem riscos em se relacionar com as pessoas, sim. Existem pessoas manipuladoras, existem pessoas perversas, agressivas, né? Tudo isso existe. A grande questão é que isso não é a totalidade dos relacionamentos. E talvez isso seja um pouco menos prevalente do que certos conteúdos nos fazem pensar. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu sei que esse tema é um pouco complexo, assim, essa coisa dos atalhos que o cérebro pega, né? Para tomar decisões, interpretar a realidade. Então, se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu explico para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.